O Cabeludo chegou à sede da TV Sinal Verde e foi recepcionado por seus apoiadores. Fábio Gentil estava tranquilo, confiante e preparado para as duas horas de debate na emissora. Tenho certeza que estamos preparados, com muito amor, determinação e acima de tudo, firmeza nas nossas propostas, porque nós entendemos que apresentamos durante esses quatro anos aquilo que a cidade precisava. Mas nós temos muito para fazer. Dá para fazer mais, dá para fazer melhor. Os simpatizantes acompanharam de um telão as ideias, os projetos e a prestação de contas do Cabeludo. Em cada palavra, o povo vibrou com o desempenho do prefeito de Caxias. Com certeza, não só venceu o debate, como vem vencendo tudo há quatro anos como prefeito. O desempenho do Fábio Gentil está ótimo, ele continua com as propostas promissoras para Caxias. Ele já vem preparado há muito tempo, trabalhando muito bem e é o melhor, sem dúvida. A saída não poderia ser diferente. O Cabeludo teve a certeza que venceu o debate, como o melhor prefeito da história de Caxias. A avaliação que o povo precisa entender é que os verdadeiros políticos são aqueles que apresentam propostas. Quem fala dos outros é porque não tem o que falar de si. Nós apresentamos propostas, nós apresentamos trabalho. Nós somos dignos da função que nós exercemos. E eu tenho certeza que o município de Caxias, que é a população que os nossos eleitores, entenderam o recado. O bom político, o bom candidato é aquele que apresenta as melhores propostas. Nós fomos aqui, nesse debate, apresentar propostas. Infelizmente, alguns candidatos só atacaram. Esse não é o nosso compromisso. O nosso compromisso é de apresentar a população de Caxias o melhor caminho para desenvolver o nosso município. Dia 15 de novembro, estaremos juntos com a eleição, sendo eleito o melhor prefeito de Caxias. O teste disparou, 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 ele disparou. O teste disparou, mas o lado de cá disparou, 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 disparou. Transcrição e Legendas Pedro Negri